Você sabe o que é Urban Jungle? Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre essa tendência de decoração. Eu sou a Camila Góes e esse é o canal Você Precisa de Cor e por aqui a gente tem vídeo novo toda semana pra deixar a sua casa ainda mais incrível. Bom gente, no início do ano, desse ano de 2021, eu fiz um vídeo aqui falando sobre as tendências de decoração pra esse ano, né, o ano de 2021. E eu falei um pouquinho sobre Urban Jungle. Urban Jungle significa uma selva urbana, que nada mais é do que trazer muitas, 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 muitas plantas pra dentro da sua casa. Então você pode criar um cantinho ou fazer uma big floresta na sua casa todinha. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar um pouquinho, falar como você pode ter uma Urban Jungle dentro da sua casa. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você vai fazer é definir o espaço da sua pequena floresta dentro de casa. E aí dentro desse espaço você vai verificar como é que ele é de incidência de sol, se bate muito sol, se bate pouco sol, se tem muito vento. Porque várias plantas, né, cada tipo de planta tem uma especialidade diferenciada, assim, cada uma tem uma característica e tem coisas que elas gostam mais e gostam menos. Então definindo isso, definindo o local que você vai fazer aí no cantinho da sua casa, sua Urban Jungle, você vai começar a pesquisar plantas que se adaptam a essa necessidade, a necessidade do teu ambiente. E as plantinhas, elas não ficam só no chão, né? Você pode ter vários tipos de plantinhas dentro da sua casa. Você pode, por exemplo, usar prateleiras fixadas um pouco mais altas e usar as plantinhas em cima dessas prateleiras. Nesse caso é mais legal você usar plantas do estilo jiboia, que são essas mais caídas, né? Ou tipo samambaia, que elas vão dar uma queda maior no seu ambiente. Você pode também usar escadinhas pra criar vários degraizinhos ali com plantas. Pode usar também estantes, vários modelinhos de estantes, então desde estantes completas, recheadinhas, ou até colocar com alguns objetos decorativos ali no meio, ou só as estantes com as plantinhas mesmo. E claro, pode vir bastante planta no chão também. E eu gosto muito de brincar com as alturas, quando a gente vai montar a nossa selva, né? Então você pode, por exemplo, usar plantas mais altas, que tenham altura nela mesma, ou sejam mais altinhas, ou ainda trabalhar essas alturas através de banquinhos, suporte de plantas, e com a própria planta fazer uma mais alta, uma mais baixa, trabalhar bem nessa estete. Você pode também usar macramê e outros tipos de trançados que estão bem em alta, pra usar como suporte de plantas e pendurar elas no teto, ou outros tipos de suporte que são pendurados no teto também, que ficam muito bonitos. E os vasos também podem ser dos mais diversos modelos. Então desde vasos mais chiques, como vietnamitas, até vasos mais trabalhados, e vasos mais básicos também, como vasos de barro, ou até mesmo vasos de vime, de bambu, de palha. Dá pra, inclusive, você fazer um mix com vários tipos de vasos, eles não precisam necessariamente serem todos iguaizinhos. Dá pra você, inclusive, fazer um mix de vários tipos de vasos e trabalhar com essa estética bem diferenciada. Mas, gente, lembrando que as plantas não são só estéticas, né? Hoje eu tô falando aqui mais da parte decorativa, mas elas não são só estéticas. As plantas necessitam de muitos cuidados e, muitas vezes, de cuidados diários. Então lembre-se disso antes de montar a sua pequena selva. O urban jungle é muito mais do que uma estética decorativa. Ele é um estilo de vida mesmo, que vai adequar as plantinhas à sua casa. E outro detalhe também que você tem que se atentar é que muitas plantas são tóxicas. Então se você tiver pets ou tiver crianças dentro de casa, existem certos modelinhos de plantas que não podem ser usados de jeito nenhum, porque pode vir causar algum acidente aí na sua casa. Então se atente a isso também. Gente, eu não sou muito da das plantas, né? Tanto é que eu falei aqui mais da parte estética, mais da parte decorativa mesmo. Mas eu tenho duas pessoas pra te indicar aqui que vão te dar várias dicas caso você queira montar o seu cantinho aí na sua casa ou no seu AP. Primeiro é um canal aqui no YouTube do Fly. O Fly é adepto das plantinhas. Ele também tem um vídeo bem legal que ele fala sobre urban jungle. Inclusive eu peguei várias diquinhas lá no vídeo dele. E você pode conferir no canal dele que tem várias dicas de como cuidar, como cultivar e as melhores espécies pra você montar a sua aí na sua casa também. E o segundo é o Instagram. O Instagram da Gabi. Ela também é especialista em plantas. E lá no Instagram dela você vai encontrar muita, muita dica. Muita, muita dica de como cuidar, como preservar e até mesmo montar arranjos aí na sua casa. Agora me conta se você já conhecia o Urban Jungle. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E deixa aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. E deixa aqui nos comentários.